Veja nesta edição a documentação necessária para comprar um imóvel. Professores da rede pública fazem manifestação em todo o país. Receita alerta sobre o prazo para a declaração do imposto de renda. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fala sobre a PEC 37. Criar animais silvestres em casa é crime ambiental. E os 101 anos do Cine Olímpia. Hoje é quarta-feira, 24 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Nos últimos anos o mercado imobiliário foi aquecido principalmente pela grande adesão aos financiamentos. E para comprar um imóvel financiado é exigida uma documentação extensa e cheia de detalhes. Na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, você vai conhecer quais os documentos necessários. Ter casa e apartamento próprios é o sonho de muita gente. Mas para que esse sonho não vire um grande pesadelo, ao comprar um imóvel é preciso muita atenção com todos os documentos. Basicamente é o documento desse imóvel que ela quer comprar, ou seja, a certidão de inteiro teor de matrícula desse imóvel. E os documentos pessoais que comprovam a sua capacidade de pagar, ou seja, renda familiar do marido, da esposa, que pode ser, se for assalariado contra cheque, declaração de pôr de renda, se for um autônomo, pode ser outros comprovantes como comprovação de gastos, extrato de cartão de crédito, extrato de bancários, tudo que possa nos comprovar a renda média daquela família. Os documentos são importantes tanto para quem vende quanto para quem compra o imóvel. Alguns documentos precisam estar em dia, como a matrícula de inteiro teor do imóvel, certidões de escritura e registro do imóvel, o habite-se quando o imóvel é novo, certidão de quitação de tributos, entre outros. Uma vez contratada a operação, esse cliente precisa registrar esse contrato no cartório, ele vai pagar uma taxa para registrar o contrato, que é da sua responsabilidade, e para registrar ele precisa pagar os impostos de transmissão, que é o ITBI e o Laudêmio, que são os impostos necessários para que você faça o registro da transmissão desse imóvel. A aquisição de um imóvel exige uma documentação que deve ser avaliada com muito cuidado. Na hora de comprar a tão sonhada casa ou desejado apartamento, é necessário levar alguns pontos em consideração. Basicamente, o imóvel que você vai comprar, se ele for um imóvel novo, você precisa também ter o habite-se da prefeitura para ali habitar. Se for um imóvel já usado, o habite-se já existiu para o primeiro morador. Então, se for um imóvel usado, você deve observar as condições de conservação desse imóvel, porque você está comprando um bem que não é de pequeno valor. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que concede reajuste de 15,8% às sete carreiras do funcionalismo público do Executivo Federal. O aumento será parcelado pelos próximos três anos, até 2015. O texto já havia sido analisado pelos deputados em março, mas como foi alterado pelo Senado, teve de retornar à Câmara para nova votação. Agora será encaminhado para sanção ou veto presidencial. Cerca de 81 mil servidores serão contemplados pela proposta. Ontem, o governo federal lançou o programa de incentivo fiscal para o etanol. Mas, segundo especialistas, o pacote para o setor não garante a redução no preço que chega ao consumidor. O Ministério da Fazenda anunciou uma compensação tributária que vai equivaler a zerar a alíquota de pis com fins para a indústria do etanol. Isso significa um corte de 12 centavos por litro do combustível. Mas esse benefício não deve chegar ao consumidor final. Isso dependerá do preço praticado pela produção e distribuição para a redução chegar ao consumidor. O objetivo principal dessa redução é dar condições para viabilizar mais investimentos. Com a desoneração, o governo vai deixar de arrecadar 970 milhões de reais em 2013. A medida começa a valer em 1º de maio, mesmo dia em que o volume de etanol na gasolina voltará a 25%. Em outro aceno do governo ao setor anunciado em março, esse percentual vigorará até setembro de 2011, quando foi determinado um corte para 20%. Professores da rede pública estadual de ensino em todo o país paralisaram suas atividades nesta terça-feira para pedir melhores condições de trabalho. A manifestação foi convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e deve durar até amanhã. Segundo a entidade, 22 estados aderiram oficialmente ao movimento e os sindicatos do Distrito Federal e demais estados que não aderiram apoiam formalmente a ação. As paralisações da rede pública estadual têm adesões também de trabalhadores das redes municipais de ensino fundamental e médio. Os estados que aderiram na região norte são Acre, Pará, Rondônia e Tocantins. E hoje pela manhã, professores da rede estadual e municipal de Belém realizaram uma marcha pelas ruas da capital. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. A marcha percorreu as ruas de Belém reivindicando melhorias para os professores. Desde ontem, eles estão em greve obedecendo ao movimento nacional, que paralisou as atividades até amanhã. Aqui no estado do Pará, nós estamos lá na nossa data base, tanto com o governo do estado, quanto com o governo municipal. Então, faz-se necessário paralisar para que a gente possa, de fato, fazer um debate muito tranquilo com os governos, na perspectiva da implementação do PIS, na perspectiva da lotação por jornada, porque é necessário que os professores tenham o seu horário para pesquisas, para correção, para elaboração. Então, o debate no que diz respeito à paralisação do serviço público, particularmente da educação, tem esse espírito de sentar para negociar. Além de Belém, o movimento se estende às escolas do interior do estado. Até os alunos são a favor do movimento. Os professores, eles merecem ser mais valorizados, porque sem os professores, nenhuma profissão existiria. Então, nós estamos apoiando esses professores, que muitas vezes não são apoiados pelos alunos. Alunos, apoiem os professores da escola de vocês. Venham para cá, apoiem os professores, porque eles merecem. Nossos professores são, eu posso dizer que são guerreiros. Porque, gente, eles vão, a nossa escola, a Rômulo Maiorona, não tem nenhuma condição de dar aula. Então, os professores vão lá, dão aula como eles podem. Os professores reivindicam jornada de 200 horas, sendo 160 para aulas e 40 para atividades de planejamento. A previsão é que a paralisação dos professores dure três dias. Ontem, eles realizaram diversas audiências públicas para tratar sobre o movimento. Hoje, realizam a março estatual. E amanhã, participam de uma Assembleia Geral com a Rede Municipal de Educação e um seminário sobre a discussão da jornada de trabalho que acontece na Assembleia Legislativa. Além do protesto por melhores salários e condições de trabalho, os professores pedem investimentos na educação como um todo. Precisamos, sim, imediatamente, de um investimento sério, um investimento para atrair os alunos para a sala de aula, formação continuada para professores, construção de mais escolas, mais escolas dignas. Esse protesto vai para a rua com a certeza de que nós estamos, sim, colaborando e dizendo para o governo que é preciso investir na educação. Nenhum usuário de celular está totalmente satisfeito com o serviço oferecido pelas operadoras brasileiras. Esse é o principal dado de uma pesquisa da Agência Nacional de Telecomunicações, realizada com cerca de 200 mil entrevistados. Na telefonia pós-paga, os resultados indicam ainda que 14,5% dos usuários estão insatisfeitos. Em relação ao pré-pago, esse percentual soma 8,3%. O prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda de 2013 termina no próximo dia 30 de abril, mas muitos contribuintes ainda não prestaram contas ao fisco. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, cerca de 60% dos paraenses já entregaram a sua declaração à Receita Federal, o que corresponde a mais de 285 mil pessoas. Mas como faltam apenas 5 dias para o final do prazo da entrega da declaração, este fato preocupa a Receita Federal. A Luísa Maria está aqui ao nosso lado e vai dizer por quê. Luísa, por que é tão preocupante? A gente já tem mais de 60% de pessoas que entregaram. Mesmo assim, o número ainda é considerado baixo? É, porque os contribuintes do Pará irão utilizar o mesmo meio que os demais contribuintes do Brasil. E nós estamos observando que mais de 12 milhões de contribuintes no Brasil todo ainda não entregaram a declaração até hoje. Isso quer dizer que pode haver um grande congestionamento na hora de todos enviarem essa declaração? Sim, o provedor da internet que o contribuinte estiver utilizando pode realmente enfrentar um congestionamento. E isso poderá causar danos, prejuízos para o contribuinte que deixa a sua declaração para prestar contas da Receita na última hora. A gente sabe, Luísa, que há algum tempo a Receita vem trabalhando para facilitar essa entrega. Quer dizer, este ano, quem for preencher vários dados já vão estar lá apenas para a pessoa atualizar valores? É, a declaração de 2013, ela possibilita que se o contribuinte recuperar os dados da declaração do ano anterior, ele já receba as informações da ficha de identificação do fonte pagadora, nome, CNPJ, os dependentes que ele tenha informado no ano anterior, a declaração de bens e uma novidade, as informações sobre os pagamentos efetuados em 2012, ele já vai receber preenchido essa ficha com nome, CNPJ ou CPF. Por exemplo, plano de saúde, colégio dos filhos, despesa com a contribuição patronal de empregada doméstica, esses dados já vêm todos preenchidos. Apenas o contribuinte irá preencher os valores que ele pagou no ano de 2012. Então a Receita está fazendo o possível para que o contribuinte possa preencher a sua declaração com a maior facilidade. Sem falar na declaração móvel, que este ano está disponível até o dia 30 de abril, que é a declaração que ele pode utilizar o seu smartphone, o seu celular ou o tablet. Então tem mais dois meios de preenchimento de declaração. Nós estamos aqui no prédio, sede da Receita Federal, temporário, aqui em Belém, percebemos uma grande fila. Quer dizer, quem tiver dúvidas para não enfrentar todas essas filas, onde é que pode responder aos seus questionamentos? Olha, nós temos o plantão fiscal que funciona em uma sala, no outro andar, com dois fiscais de 8 até 1 hora da tarde. Nós temos o telefone de atendimento 146. E na página da Receita na internet, o contribuinte pode fazer o download do Perguntas e Respostas, onde você tem 691 perguntas explicando sobre todos os assuntos que são tratados na declaração do Imposto de Renda. Obrigada, Luísa, pelas suas informações. A gente lembra, Marcos, que a declaração do Imposto de Renda deve ser enviada até o dia 30 de abril, a próxima terça-feira, e o prazo não será prorrogado. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E a Receita Federal alerta que muitos usuários estão recebendo falsos e-mails sobre a declaração do Imposto de Renda. Ela informa que não manda e-mails para os contribuintes e recomenda que as pessoas não abram estes documentos, pois podem conter vírus. E ainda sobre imposto, gastos com empregado doméstico tem desconto no Imposto de Renda. Quem registrou funcionário com carteira assinada em 2012 pode abater quase R$ 986,00 dos pagamentos recolhidos ao INSS, mas deve declarar apenas um empregado. Ao registrar o empregado doméstico pela consolidação das leis do trabalho, o patrão passa a ter não apenas deveres, como também direitos. Um deles é poder descontar parte dos gastos com o funcionário no Imposto de Renda à Pessoa Física. Segundo especialistas, o contribuinte que possui empregados domésticos pode deduzir até R$ 985,96 do Imposto de Renda, desconto referente às parcelas recolhidas ao INSS. O cálculo é sempre feito com base no valor do salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 678,00. Para descontar a contribuição feita à Previdência Social, o contribuinte deve preencher no programa da Receita a ficha de pagamentos efetuados e informar no Código 50 o nome do empregado, seu CPF e o número de inscrição do trabalhador. Deve-se preencher apenas o valor pago ao INSS no ano-calendário de 2012 e não outros valores como salário ou férias. A Comissão Pastoral da Terra lançou a 28ª edição do relatório anual Conflitos do Campo Brasileiro 2012. O lançamento ocorreu em Brasília e reuniu trabalhadores e trabalhadoras rurais, sem terra, organizações, movimentos e pastorais sociais. Segundo os dados, em 2012 houve um crescimento de 24% no número de assassinatos e de 102% nas tentativas de homicídios. Já o número de trabalhadores presos subiu de 89 para 99, um aumento de 11,2%. O número de ameaçados de morte teve uma redução de 15%. As mortes se concentraram nas regiões norte, nordeste, sudeste e centro-oeste. O estado que registrou o maior número de assassinatos foi Rondônia. Já o estado do Pará apresentou uma redução de 12 trabalhadores mortos em 2011 para 6 em 2012. E você acompanha ainda nessa edição. CNBB fala sobre a PEC 37. Criar animais silvestres em casa é crime ambiental. E os 101 anos do Cine Olímpia. Termina amanhã o prazo para regularização eleitoral. No estado do Pará, menos de 10% dos eleitores se regularizaram. A repórter Carolina Guimarães conversou com a coordenadora do Centro de Atendimento ao Eleitor do TRE do Pará. Quem não votou e nem justificou o seu voto deve regularizar a sua situação. Por isso, nós estamos aqui no Centro de Atendimento ao Eleitor, o CAI, no bairro da Pedreira. Quem vai falar sobre isso conosco é a Luciana Souza. Ela aqui é a supervisora do CAI. Luciana, obrigada por conversar conosco. Quem está irregular? O que é que deve fazer? O eleitor que não justificou e nem votou nas três últimas eleições, ele deve comparecer ao seu cartório eleitoral ou aqui à Central de Atendimento ao Eleitor para regularizar a sua pendência. A gente está cobrando a multa por cada eleição ausente ou não justificada. É importante ressaltar que a gente considera cada turno como uma eleição. Então, se o eleitor não votou os dois turnos da eleição passada e um turno da eleição anterior, ele já está passível de cancelamento. O valor da multa é R$ 3,50 por cada eleição. Que documentos esse eleitor deve trazer? O que ele deve fazer? Ele deve trazer um documento oficial com foto e pagar a multa. Ver, a gente vai consultar o cadastro dele, saber qual é a pendência dele. Vai gerar a multa para que ele faça a quitação. Só para lembrar os eleitores, quem não ficar regular, que tipo de penalidades ele pode sofrer? Ele vai ter o título cancelado. E com o título cancelado, ele fica privado de retirar alguns documentos. Por exemplo, o passaporte, o CPF, também não pode assumir cargo público, também não pode renovar a matrícula em uma universidade pública. Então, algumas sanções que no dia a dia da gente, da nossa vida civil, a gente realmente fica penalizado. Agora, até quando essa regularização vai estar acontecendo? Até o dia 25 de abril, é o último dia do prazo. E quem não fizer até esse prazo? O título vai ser automaticamente cancelado. E aí, Luciana, muito obrigada por suas informações. Então, está aí, né? Até o dia 25 de abril, todo mundo tem que fazer a regularização do título. É com você, Marcos. E agora vamos falar sobre notícias do Vaticano. O Papa Francisco nomeou os dois primeiros bispos brasileiros desde que foi eleito. Ele aceitou a renúncia do bispo diocesano de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, Dom José Clemente Weber, por limite de idade, e nomeou como seu sucessor o bispo auxiliar da arquidiocese de Passo Fundo, Dom Lírio Vandelino Meurer. E para a arquidiocese de Ribeirão Preto, no interior paulista, ele nomeou Dom Moacir Silva, transferindo da diocese de São José dos Campos, também no estado de São Paulo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou a sua posição sobre a proposta de emenda constitucional nº 37, de 2011. A repórter Carolina Guimarães conversou com o representante da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. A PEC 37 estabelece que a apuração das infrações penais se limite apenas aos poderes da Polícia Federal, das Polícias Civis do Estado e do Distrito Federal. Para falar sobre essa PEC, eu converso agora com a integrante da Comissão de Justiça e Paz, Mary Cohen. Advogada, obrigada por conversar conosco. Primeiro, explique para a gente o que é essa PEC 37. Tudo bem. Primeiro, nós temos que verificar que é uma tentativa de alteração do artigo 144 da Constituição Federal, acrescentando um parágrafo que retira e restringe apenas às polícias a prerrogativa da investigação, o dever de investigar também. E altera, através de um substitutivo, o artigo 129 da Constituição Federal, que define o poder institucional, digamos assim, dos ministérios públicos. E o que isso significa? O que é isso? Hoje, as investigações, as notícias crimes, são investigadas tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público. Então, nós temos como necessidade do Ministério Público de estar, juntamente com a polícia, nessa frente de investigação, o fato de que, na polícia, os crimes, as notícias crimes, elas não são investigadas, digamos assim, como deveriam ser. Eu estou falando em estatística. Apenas 5% a 8% se chega a um desfecho final. O resto fica sem investigação. Ao passo que, no Ministério Público, esse percentual, ele cresce para 40%. Outro motivo é que nós temos que fazer um questionamento. A que interessa a aprovação de uma emenda constitucional como essa? Não é vontade de todos nós que haja investigação, que os criminosos sejam apanhados, que sejam punidos, que o dinheiro que vai para fora do Brasil, o dinheiro que é retirado indevidamente dos cofres públicos, retorne para o Brasil. Então, a quem interessa que isso não aconteça? A quem interessa que isso aconteça? São perguntas, são reflexões que nós temos que fazer. Agora, caso essa proposta de emenda constitucional seja aprovada, quais seriam os resultados, as consequências dela? Primeiramente, que nós iremos ficar nos 5% a 8% somente das notícias crimes sendo apuradas até o final. E isso é um retrocesso, é um prejuízo incalculável para a sociedade brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as polícias não estão preparadas estruturalmente. Agora, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se manifestou com relação a essa proposta. Qual é o posicionamento? Sim, a CNBB, a orientação é essa que todo cidadão de bem tem, de querer ver o país passado a limpo. E a CNBB tem campanhas, que são campanhas fantásticas, contra a corrupção, contra a corrupção eleitoral, inclusive, contra a compra de votos. Então, são frentes, são bandeiras de lutas da Conferência Nacional que não podem ser desvinculadas de um trabalho primoroso de investigação como a que é feita pelo Ministério Público, de um modo geral, tanto federal como os estaduais. Muito obrigada, advogada, por conversar conosco. Caroline Guimarães, para o Nazará Notícias. Muito tem se falado sobre a possibilidade de considerar os animais silvestres que vivem em residências como animais domésticos. Mas, enquanto nenhuma legislação sobre o tema é aprovada, criar animal silvestre é considerado crime ambiental. O Jabuti caminha tranquilo pelo quintal. Ele tem mais de 10 anos e chegou nesta casa como um presente. O proprietário prefere não aparecer porque sabe que criar animais silvestres em casa é crime ambiental. No Pará, por uma questão cultural, é comum encontrar esses animais domesticados. Mas o Ibama reforça que capturar, perseguir ou transportar animais silvestres é crime. Independente de ser cultura ou de existir um processo histórico de criação de animal silvestre como se fosse de estimação, esses animais não são domesticados o suficiente para estar na casa das pessoas. E existe toda uma regulamentação que prevê a criminalização do cativeiro nesse sentido, que é ilegal, e também a infração em si, que passa por um processo de autuação. Papagaios, araras e tartarugas são as principais vítimas da domesticação na região amazônica. Em 2010, o Ibama no Pará apreendeu 1.517 animais silvestres, 898 aves, 162 mamíferos, 3 invertebrados, 2 exóticos e 451 répteis. 46% deles foram devolvidos à natureza. 52% não tiveram mais condições de sobreviver em liberdade e foram abrigados em mantenedouros legalizados. A domesticação do animal silvestre é algo totalmente antinatural e pode até levar à morte desse animal, visto que ao modificar todos os costumes e o modo de vida deste animal, ele dificilmente irá sobreviver. Em 2010, a divisão de fauna do Ibama de todos os animais apreendidos, 2% deles morreram. Em 2011, mais 568 animais foram recebidos no Ibama. A multa por animal silvestre mantido em cativeiro é 500 reais. Sobe para 5 mil se a espécie estiver em extinção. O risco é que você não sabe a origem desse animal, não sabe em que meio ele viveu, com que outros animais ele viveu, que doenças ele está carreando, que doenças ele pode transmitir para a família. E também a questão comportamental do animal mesmo, que ele pode reagir de uma forma mais ofensiva. O único meio de obter um animal silvestre legalmente é adquiri-lo em um criadouro comercial legalizado. Na região metropolitana de Belém, só há um em Benevides que vende curiós, para papagaios e araras só no sul do Brasil, e tartarugas no estado do Amazonas. O desemprego na América Latina e no Caribe atingiu 6,4% em 2012. É o menor nível em 20 anos. O dado foi divulgado ontem pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o CEPAL. O número representa a queda em relação a 2011, quando o total de trabalhadores parados tinha atingido 6,7%. O levantamento leva em conta o desemprego urbano e abrange apenas moradores das cidades que estão procurando emprego. No entanto, cerca de 15 milhões de pessoas permanecem sem trabalho nas zonas urbanas da região. Hoje o Cine Olímpia completa 101 anos. E para celebrar a data, a Fundação Cultural de Belém vai reunir música e cinema. Três nomes da música erudita da cidade estarão presentes na comemoração. Salomão Habib, Paulo José Campos de Melo e Robernari Marques. A programação de aniversário começará às 7 horas da noite. O filme escolhido é Aurora, de 1927, do diretor FW Murnau. O Cine Olímpia é considerado o cinema mais antigo em funcionamento no país. Ele foi fundado em abril de 1912 pelos empresários Carlos Teixeira e Antônio Martins, na época donos do Grande Hotel e do Palace Teatro. A Vila de Coracia aqui em Belém é reconhecida como um polo de produção de vários tipos de artesanato. Dezenas de artesãos são responsáveis por este trabalho. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pretende regulamentar esse ofício. E no nosso quadro de profissões, conheça melhor o trabalho dos artesãos de Coracia. No risco delicado do artesão, o desenho Marajuara recebe os últimos retoques. Depois, uma camada de tinta só para finalizar. Foram cerca de 15 dias de produção. Dá para imaginar? O processo é totalmente artesanal. Por isso, requer dedicação. Tem que gostar do que faz. Gostar é dedicação, porque não é fácil. É muito trabalho, tem que elaborar o desenho, enquadrar o desenho. Então, tem muitas coisas que tem que gostar. Se você não gostar do que faz, eu acho que dificilmente você consegue fazer isso aqui. Seu Admilson trabalha no ateliê de Anísio há cerca de oito anos. 90% das peças produzidas aqui são exportadas para fora do Pará, principalmente para o estado de São Paulo. São mais de 30 anos no artesanato Marajuara. A profissão é muito boa, mas viver do artesanato atualmente não é boa. Não é bom. Por falta de infraestrutura em Coraci, por falta de divulgação do artesanato a nível nacional, e isso faz com que a vida do artesão cada vez mais esteja difícil, esteja em situação mais complicada. Diante das dificuldades, um projeto de lei tramita em Brasília com a proposta de criar o Estatuto do Artesão. O projeto que tramita na Câmara dos Deputados quer definir a profissão de artesão e autorizar o Poder Executivo a criar o Conselho Nacional do Artesanato e o Serviço Brasileiro de Apoio ao Artesão. Mas, segundo os próprios profissionais, essa discussão já é antiga. Seu Anísio lutou pela regulamentação durante muitos anos. Quando vê a falta de investimentos no setor, se entristece ainda mais. Chegou a ter mais de 30 funcionários. Hoje, apenas seis lhe acompanham. Mas, como um bom artesão, ele tem um segredo para se manter. Essa boa vontade em produzir cada vez melhor e melhores peças, mais bonitas, isso permanece, isso está inato no artesão. A criatividade é permanente. O nosso material, ele é bem visto, é bem procurado. Infelizmente, falta mais turista na cidade. Isso aqui realmente falta. Não é o material que deixa de vender pela qualidade. A qualidade é cada vez melhor. Mas, falta investimento no setor de turismo para o Estado do Pará. Na Feira do Paracuri, em Coraci, na região metropolitana de Belém, existem mais de 400 artesãos. Pessoas como Seu Admilson e Seu Anísio, que empregam na criatividade manual o seu sustento. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré, pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza